Olá Goiabas, bem-vindos ao nosso novo Diário de Treinos. O vídeo que vocês veem, todos os treinos que a gente fez na semana, a gente ficou muito feliz. Que vocês gostaram na semana passada, que a gente gravou todos os dias, todos os nossos treinos pra mostrar pra vocês. E a gente fez uma enquete na aba Comunidade, aqui do YouTube, perguntando qual vídeo você gostaria de ver essa semana. E ele já estava entre os dois mais votados. Sim, Saúde na Pobreza ganhou, saiu segunda-feira. Ontem foi feriado, eu passei o dia inteiro editando esta belezinha. Então confira esse novo Diário de Treinos nosso aqui, que tem corrida na rua, tem treino de força em casa, tem treino tabata, tem a busca incansável, implacável por figurinhas da Copa, numa banca milhas e milhas de estante de casa. Então se você gosta de Diário de Treinos, já deixa o seu like aqui embaixo, comenta a hashtag Diário de Treinos. Então vem assistir! Segunda-feira, e eu vou dar uma corridinha, Diego tá editando, fala oi, porque senão vai ficar contra a luz. Oi, contra a luz. É, senão você fica escuro, né? Mas eu vou aproveitar, a gente foi na Colô da semana passada, mas eu vou, a gente esqueceu de comprar um negócio, eu vou lá e aproveito pra dar uma corridinha, vamos ser bom. Aproveitei a descida pra correr, já deu calor. Bora, cheguei. Dei uma corridinha pra aproveitar a descida, agora eu vou comprar o que eu tenho que comprar, e depois eu vou voltar com a velocidade um pouquinho mais baixa, porque é a subida, né? Então, até o próximo treino. Tchau! Não aguento mais trabalhar hoje, e não tava afim de treinar. Tava afim do quê? De entrar num chuveiro, num banho bem quente, bem gostoso. Tchau, pra aguentar! Aí depois tomar uma sopinha de feijão, né feroz? Mas, temos que fazer o quê? Temos que treinar. Então, eu vou escolher um vídeo aqui, no YouTube. Tô cansado da minha cara, inclusive, hoje, então eu não vou, vou pegar um Tabata aqui, genérico, qualquer Tabata. Digitei Tabata, vou pegar aqui, vou começar, fazer um abdominalzinho Tabata, vou começar com o Dr. Dre. Come aí, come aí, Dr. Dre. 3, 2, 1, GO! Impressionante, né? Quando você começa a fazer, parece que a enhaca, meio que vai embora. Por isso que é importante começar. Fiz um Tabata, agora dá vontade de fazer o quê? Outro. Esse próximo Tabata, eu vou fazer só de abdominal bike. Tchau, tchau, tchau. Olá, passei o dia resolvendo coisas do Imposto de Renda e vou treinar só agora. Que a reação, amor? 6h53. Quase 7h da noite, eu vou fazer abdominal. No vídeo da semana passada, o Diego fez 10 séries de 50 abdominais e eu vou fazer 5 séries de 50 abdominais. Me desejei sorte. Tchau, 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 tchau. Acabei, consegui fazer 8 séries de 50. Meu abdômen fica... E sem pausas, viu? Só um PS. Só queria dizer isso. Tá jogando a cara, tá? De maneira nenhuma. Como o Diego disse, a gente escolhe abdominais um pouco mais fáceis de fazer pra poder conseguir fazer essa quantidade. E agora eu vou respirar um pouco e terminar de fazer o que eu tenho que fazer. Porque coisa burocrática não acabou. Saco. Quarta-feira chegando e com ela o primeiro dia que este casal vai treinar junto. No mesmo dia. Segunda-feira eu não treinei, ontem a Daphne... Você treinou ontem? Só treinou. Então a gente treinou, Ju. Quarta-feira chegando e o primeiro dia dessa semana que treinaremos no mesmo horário. Certo, Daphne? Certo. Então é nóis, vambora. Eu vou fazer o já tradicional treino goiaba funcional que vocês já viram na semana passada. E Daphne vai fazer o quê? Um treino goiaba funcional também que foi você que fez que tá ali na lousa. Mostra pras pessoas. Este aqui. Que eu desafio vocês nos comentários a descobrirem o que quer dizer cada uma dessas letrinhas. Eu demorei pra decorar. Né, amor? É porque a lousa é pequena, então dá pra ficar escrevendo 500 coisas. Olha que bonito, o céu tá roxo. Ah, é minha homenagem. Tomara que eu consiga não estragar isso na edição. Tchau. 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 Vai, vai, vai. Bora. Por favor que você põe. Por favor. Corri. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou correr até ali na papelaria, claro. A gente acabou de instalar o papel preto na parede, precisamos de giz e eu vou resolver isso e eu já aproveito e já dou minha corridinha na rua. Já entrou até na papelaria correndo. A vantagem de sair pra correr na rua um pouquinho antes da hora do almoço é que eu já passei na banca, já comprei as figurinhas, ou seja, teremos um almoço feliz preenchendo algo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vim de mochilinha, que vai ter compra, pra voltar fica mais fácil. Faz um dia usando uns minutinhos a mais aí, dando umas voltinhas no quarteirão, lugar que era pra estar, sei lá, um quilômetro e meio de casa. A gente consegue fazer render pra dar uns 5 quilômetros. É muito bom quando você é uma pessoa planejada, se preocupa em trazer uma mochila pra poder subir carregando as compras e aí você faz compras que não cabem na mochila. Não é legal? Agora eu vou ter que botar com a mochila nas costas e com a compra na mão. Olá Goiabas, tá começando... Ah, olá Goiabas, tô achando que tá começando o vídeo. Tá começando só a sexta-feira. Tá dodói. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 treinos Tabata. Porque a gente tá como? Com preguiça, porque é sexta-feira, não é mesmo? Bom, se todo mundo tiver preguiça de fazer 2 treinos Tabata, não desmerece os treinos Tabata não. Não tô desmerecendo, só tô falando que estamos com preguiça. É, precisa ser um negócio rápido. Essa é a verdade. Mas não vamos fazer o Tabata como a gente já tava fazendo com o abdômen. Vamos fazer o seguinte. No primeiro Tabata... Nossa, vem cá, viu o estacionamento. Esse estacionamento aqui é o que tá fazendo essa música. Por quê? Porque hoje é sexta. Eu vou tacar essa caneta nele, se ele continuar. No primeiro Tabata, nós vamos fazer 20 segundos. Eu vou ignorar a música. 20 segundos de flexão de braço e 20 segundos de agachamento. Então a gente fica fazendo 20 segundos de flexão de braço. Deu, descansou 10 segundos, volta 20 segundos de agachamento. E vai alternando. No segundo Tabata, nós vamos fazer 20 segundos de remada nas paralelas. Medo. E 20 segundos de kettlebell swing. Tá? Eu vou fazer com 20 e a Daphne vai fazer com o de 8. Fechou. Certo? Então é nóis. Para dar mais dinamismo ao vídeo, ou seria dinâmica ao vídeo? É, dinâmica. Para dar mais dinâmica ao vídeo, enquanto a Daphne tá fazendo flexão, eu tô fazendo o agachamento e depois troca, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não, já sabe, né? Que kettlebell, cachorro, não combinam. E a gente não sabe quem tá passando atrás, eles gostam de ficar perto. Melhor tirar de perto. Meu Deus, o estacionamento tá tocando ainda. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Foi um bom treino, Daphne? Opa. Foi um bom treino. Dá tchau. Tchau. Você não tá filmando meu olho, Daphne? Ops. Lembra no outro vídeo que tu queria aparecer? Não tô aparecendo. Ah, é, eu sou dessas. Beijo e meu queixo agora não tá aparecendo. Deixa a barba crescer lá. Oh, meu Deus. Cachorros, podem entrar, cachorros. Eee, acabou kettlebell. Você não vai treinar? Não, tô com dor de cabeça hoje. Então tá liberada, porque você nem fez dia off ainda nessa semana. Que orgulho de mim. Tô bom remédio? Tomei. Então tá, volto já. Bom treino. Vamos fazer um treininho de força hoje, pro corpo todo. No treino aqui hoje eu tô trabalhando alguns exercícios que são bem parecidos com os exercícios que a gente fez ontem no Tabata. E a gente falou mais sobre se você pode ou não fazer exercícios todo dia, nesse vídeo aqui em cima. Então é um exercício que eu vou fazer igual, mas hoje eu tô fazendo de 15 a 20 repetições. Eu tô às vezes tentando ir até a exaustão. E ontem o estímulo do treino do Tabata são só 20 segundos. Então apesar dos exercícios serem os mesmos, o estímulo é um pouquinho diferente. Por isso que eu tô fazendo hoje. O que eu não faria e nunca faço são dois treinos iguais com o que eu tô fazendo hoje, seguidos um dia depois do outro. Inclusive hoje no kettlebell swing eu vou mais levinho. Vou com o de 8. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Beijo.